Mano, se liga nesse vídeo onde um bicho simplesmente bizarro sai da água pra pegar a comida que estava ali em cima. Muita gente me mandou esse vídeo porque ele simplesmente viralizou nos últimos dias e ninguém sabia o que era. Algumas pessoas até me perguntaram se era algum tipo de golfinho ou de foca, uma nova espécie desses bichos. Outras pessoas até me perguntaram se era algum tipo de novo mamífero aquático. Mas calma gente, por mais que esse bicho realmente seja bem bizarro e muito diferente pra gente que não tá acostumado a ver animais com essa aparência aqui na nossa fauna, ele não é novidade nenhuma pra ciência, ele é até bem comum. Mas é comum lá no bioma e no país dele, é óbvio. E por mais que muita gente tenha achado que esse bicho aqui é um tipo de mamífero aquático, na verdade ele é um peixe. Aí você vai me perguntar, bio, como que ele é um peixe se ele parece não ter escamas? E a verdade é que existem vários tipos de peixes que não tem escama. Na verdade tem couro, são os peixes de couro. Os bagres, por exemplo, não tem escama. Só que esse bicho aqui não é um tipo de bagre. Na verdade ele é um tipo de enguia, por mais que realmente não pareça. É que o ângulo da gravação não ficou muito propício pra gente entender o formato todo do corpo desse animal, mas realmente ele é uma enguia. Ou seja, isso quer dizer que lá onde ele vive, que é na Ásia, ele é o equivalente ao nosso muçum aqui no Brasil, que é uma enguia de água doce que vive nos nossos rios e cachoeiras. E bom, o fato é que esse animal aqui é da família Anglid, como eu falei, vive na Ásia. Lá ele até é um animal comum, mas realmente, pra gente, ele é extremamente bizarro por conta dessa cabeça dele, que parece uma fusão de golfinho, foca e sei lá mais o quê. Mas bom, assim como muitos peixes, esses animais são onívoros, podem se alimentar de outros animaizinhos menores, peixes, crustáceos de água doce, eles realmente podem comer de tudo. E bom, eles não são perigosos pra nós. Algumas espécies da família desses animais aqui podem passar de um metro, um metro e meio, e eles também não têm superpoderes como o nosso por aqui, eles não dão choque. Eles realmente só são peixinhos esquisitos, esticados e sem escama.